Os vereadores integrantes da SEI da Saúde visitaram a oficina que conserta os carros da saúde. Eles descobriram que além do serviço ser feito sem licitação, os valores são exorbitantes. Por conta disso, decidiram que é preciso fazer uma licitação emergencial para a compra de novas ambulâncias. A repórter Camila Teixeira acompanhou a visita e tem mais detalhes pra gente. Na sede do SAMU, os vereadores conversaram com o supervisor de transportes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Eles também conferiram as planilhas de previsão de gastos com a manutenção das ambulâncias. A diligência ao SAMU se deu depois que os integrantes da SEI da Saúde visitaram a oficina mecânica Inovar no setor São José. O nome do estabelecimento foi citado pela ex-gerente de transportes da Secretaria Municipal de Saúde. Em depoimento, Maxilânia Costa disse que a oficina mecânica prestava serviços sem contrato. A medida teria sido tomada sob pressão do diretor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde. Na mecânica Inovar, eles contrataram sete ambulâncias do SAMU e carros da prefeitura. Entre as ambulâncias estava inclusive a campeã de gastos em manutenção. R$ 89 mil na época do contrato com a Útil Pneus. A oficina teria sido contratada pela empresa responsável por prestar serviços de manutenção à prefeitura de Goiânia. De acordo com Elias Vaz, a neoconstitoria ganharia 17% com a terceirização do serviço. Essa empresa que está escolhendo as empresas que vão fazer o serviço, sem o devido processo citatório. Ela escolhe, faz uma cotação e os preços estão ficando muito mais elevados. Nós já inclusive tivemos depoimento em serviço que era feito por R$ 20 mil, agora o orçamento está a R$ 140 mil. Então a tendência é piorar. O diretor do SAMU, André Braga, reconhece que os veículos estão velhos e que exigem consertos constantes. Mas sem novas ambulâncias, precisa recorrer ao serviço de manutenção. São carros com uma meia-vida, grandes carros velhos, que rodam muito e que infelizmente tem a manutenção cara. Já há um processo aberto para aquisição de carros novos, para substituir toda essa frota. Mas, infelizmente, devido à burocracia da administração direta, é um processo lento, que não cabe a nós dar a celeridade. Agora, já que a CEI está dando apoio, nós vamos levar até a secretária de saúde, que a CEI está dando apoio para que essa compra emergencial seja, para que acelere o processo. Para o presidente da CEI, a solução seria fazer uma licitação emergencial para comprar novas ambulâncias, para evitar gastos exorbitantes com consertos de veículos que beiram a sucata. Nós fazemos aqui uma proposta da CEI e do Poder Legislativo, para resolver o problema não só das ambulâncias que estão aqui, os socorristas que vivem quebrando no meio da rua. Vamos fazer uma compra emergencial, emergencial, para comprar 13 ambulâncias zero quilômetros e quantas usas forem necessários, imediatamente compra emergencial sem licitação, zero quilômetro, para evitar, por exemplo, uma ambulância que está lá na oficina e vocês puderam ver, que no mercado você compra por 30 mil reais, já gastou 60 mil nela e está um orçamento para gastar mais 40, o valor total de 100 mil.